Olá, meus amigos, tudo bem, pessoal? Espero que bem. Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo, vídeo da tarde. Gente, tempestade solar. Vocês viram que eu fiz recentemente vídeo aqui no nosso canal falando sobre essa questão da mudança do campo magnético da Terra, tempestades solares que pode estar chegando, coisas estranhas que estão acontecendo no mundo. Vocês viram o clima estranho, nós falamos aqui já. Inclusive também fizemos um vídeo lá no canal Exploradores da Mente. Entra lá e se inscreve. Onde falamos, bem ali de uma forma didática, sobre os campos magnéticos da Terra, essa inversão que pode acontecer. Falamos também sobre essa questão do Sol e do seu máximo solar. O máximo solar está chegando aí. E as tempestades solares que podem atingir a Terra. Bom, eu me lembro que nos anos anteriores foi alertado pelos cientistas que a Terra seria em 2023 atingida por grandes tempestades solares, podendo acontecer a Big One, vamos dizer assim, das tempestades solares. Bom, de fato, nesse dia 23 de abril, ó, dia 23 agora, aconteceu uma grande tempestade solar onde a aurora boreal, né, ela foi possível ver em várias nações do mundo. Não apenas nos polos ou aonde tradicionalmente se vê, mas em várias nações. Chegando a ser visto no Texas, nos Estados Unidos, também na Alemanha, em várias nações. E eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Então, se acontecer a chamada, a esperada, né, Big One, a grande tempestade solar, pode trazer danos gigantescos para o mundo e deixar, né, danificar satélites, danificar as redes de comunicações, danificar muita coisa. Então, veja, ao passo que os campos magnéticos da Terra, segundo especialistas, segundo o que estamos vendo, estão se invertendo, ele fica enfraquecido, a Terra fica mais exposta, e quando acontece essa tempestade solar, que agora está chegando o máximo solar de 11 anos, ficamos vulneráveis a esses ventos solares. Entendeu, gente? Então, é a receita, infelizmente, de um caos que está acontecendo. Mas olhem atentamente para o mundo. Tem muita gente mostrando e falando, inclusive aqui no YouTube, no Facebook, tem coisas grandes ocorrendo e chegando. Governos sabem? Com certeza sabem. Agora, o que é? Eis a questão. Vamos lá? Tem opinião sobre isso? Deixa aí nos comentários. Eu vou pegar aqui a matéria que saiu no próprio Metsu, que é do Meteorologia, e ele fala aqui, ó, tempestade solar severa provoca auroras em várias partes do mundo. Auroras morais puderam ser observadas em partes do mundo em que o fenômeno espacial é raramente visto. Uma das mais fortes tempestades solares dos últimos 20 anos trouxe auroras boreais para muitas áreas do hemisfério norte na última noite e em locais onde o fenômeno é raramente observado, como países da Europa Central e estados mais ao sul dos Estados Unidos. No hemisfério sul, as luzes deram um show no céu também na Antártida e na Nova Zelândia. Olha essa imagem, né? Olha aqui, gente. É lindo, mas é perigoso, né? Então, ó, na tarde de 23 de abril de 2023, uma erupção solar moderada M1.7 enrompeu do Sol, expelindo 1 bilhão de toneladas de gás magnetizado, superaquecido do Sol, conhecido como plasma. Essa ejeção, conhecida como ejeção de massa coronal, viajou a quase 3 milhões de quilômetros por hora e atingiu a Terra em dois dias. Um enorme filamento magnético no hemisfério sul explodiu do Sol, né? Lançando uma nuvem de detritos em direção à Terra em 21 de abril. A poderosa ejeção de massa coronal colidiu com o campo magnético da Terra, olha aí o que nós vamos falando, no dia de ontem, resultando em uma forte tempestade geomagnética. A tempestade foi classificada como nível 4, D5, na escala G de tempo espacial da NOA. Então, nível 4, D5. Olha só. A tempestade geomagnética chegou mais cedo e foi muito mais forte do que o esperado. Gente, a pergunta que fica, né? Tem algo influenciando o Sol além do que sabemos? Além do que nos é informado pelos cientistas, né? E etc. Olha essa imagem aqui, ó. Isso daqui foi em Berlim, na Alemanha. Olha lá, gente, ó. Então, veja, um fenômeno que está acontecendo não é apenas isso por causa das tempestades solares, mas em várias nações já foi identificado o céu ficando totalmente verde. Pode pesquisar aí o que eu estou dizendo. Vermelho em outras cores por influências e não influências. E a questão dos campos magnéticos da Terra. Por isso que nós estamos vendo, né? Segundo muitos especialistas, várias coisas extremas envolvendo o clima na Terra, tá? Então, você vê ali, olha essa imagem aqui, ó. Né? Tem mais imagens aqui, ó. Essa daqui, ó. Deixa eu ver onde que foi, ó. Também. Olha só como ficou o céu, ó. Né? Então, nós estamos vendo fenômenos como esse ocorrendo, né, direto. E nós veremos ainda mais envolvendo a questão do Sol. Por quê? O Sol, né, está atingindo ainda o seu chamado máximo solar. Olha lá. A imagem não está abrindo aqui agora, gente, mas consegue ver aqui, né? Olha só essas imagens que foram feitas, né? Aqui você vê um GIF de como ficou o céu, né? Olha isso. Né? Bonito, lindo, porém perigoso, né? Aqui também, ó. Olha essa imagem aqui, ó. Então, se a Terra acabar sendo atingida por uma gigantesca ainda maior que essa daqui tempestade solar e combinado com chamam a teórica, né? Provável que está acontecendo em versão do campo magnético é a receita do caos. Então, o mundo pode ser levado aí a a 1800 novamente, né? Entre aspas. Porque danificaria os eletrônicos, né? Ficaria, poderíamos ficar sem, por exemplo, sem internet energia elétrica e etc, etc. Olha aí, ó. Mais imagens, ó. Mais imagens aqui. Aqui outras imagens. Várias nações, ó, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui pra vocês, ó. Consigo dar um zoom aqui, ó. Olha lá. Então, veja. Muitas imagens, né? Que foram geradas do pessoal acompanhando achando lindo, né? Mas é o que eu disse. Lindo, porém perigoso, né? Aqui você vê um timelapse, ó. Que também foi o clima e radar que publicou. Você pode ver o céu roxo. Ficando roxo e, de repente, ó. Começa ali, ó. Olha só, né? Partes da Alemanha. Muitas partes da Alemanha foram vistas. Olha, o céu ficou totalmente roxo em vários lugares. E verde, né? Olha lá. Olha isso, gente. Realmente impressionante. Olha lá. Então, são... É... São grandes... Aquele que tá atento, você tá conseguindo ver, né? Grandes sinais pra todos nós de que, olha... Tem alguma coisa aí que não tá certa, não é, gente? Tem alguma coisa que tá... Aí a grande pergunta que fica, que eu sempre digo, é... Os governos sabem? Os governos sabem o que está chegando? Se a gente olhar lá pra... Em Nova York, naquele relógio famoso lá, digital, ele foi colocado uma contagem regressiva até o ano de 2027, falando que estamos em uma emergência por causa do clima e que nós teríamos, quando ele foi colocado, apenas sete anos pra agir. Que é uma emergência. Olha essas imagens como ficou, né? E que teríamos apenas sete anos pra agir, pra evitar a catástrofe, né? Mas que catástrofe será essa? Será que é somente pelo clima estar mudando naturalmente ou com a influência do ser humano? Ou tem algo a mais influenciando e algo chegando? São perguntas que nós devemos fazer. E aqui você pode ver, né, se você pesquisar lá no próprio Twitter, tempestade solar, você vai ver várias imagens, né? Olha aí, ó. O sol também, né? É muito forte. E é o que eu disse pra vocês, devemos nos preparar. Por quê? É o máximo solar que está chegando, né? Aqui, ó, na Austrália. Olha isso, gente. Olha como o céu ficou na Austrália. Né? Várias nações, ó. Ficou verde, roxo. Olha lá, ó. Ficou até meio avermelhado, meio rosa, né? Olha lá, ó. Várias cores, né? Olha aqui a noite, ó. Ah, sim, ó. Em Kiev, na Ucrânia, também foi possível ver, tá? Também lá na Ucrânia. Essa imagem aqui pra mim ficou assim, realmente. Olha isso, né? Vista de cima também, ó, por um avião, ó. O sol ficou realmente chamado também rubro, né? Então, gente, é... Assim, também pra... O que tem chamado atenção também são esses tipos aqui, ó. Nós estamos vendo, ó. Isso aconteceu em Israel. Olha lá, ó. Um meteorito, né? Passou ali, ó. O que tem chamado também a minha atenção, né? Aí os especialistas, né? Que existem vários, podem dizer. Mas eu tenho visto, pelo menos nesse ano, um grande aumento nessa atividade aqui, ó. Inclusive, no Brasil, já foram algumas vezes esse ano, né? Que aconteceu, né? Meteoros, meteoritos, asteroides passando perto da Terra. Mas essas imagens aqui, ó, deles explodindo aqui, nós estamos vendo um aumento dessa atividade. Aí a pergunta, por quê? Estamos vendo um aumento, assim, dessa atividade. O que é que está acontecendo? E se formos mais longe, o próprio Sakani, lá do Space Today, ele compartilhou essa imagem aqui, ó. Será que eles estão entre nós? Vídeo divulgado pelo Pentágono, mostra dois WAPs, os famosos OVNIs. O primeiro deixa um rastro à medida que se move e o segundo é uma esfera metálica registrada no Oriente Médio em 12 de julho de 2022. E aí, será que são objetos alienígenas? E o Sakani é um cara que ele não acredita que exista ainda, né, pelo, é, é... Deixa eu corrigir aqui. Ele diz que não foi encontrado nada de vida alienígena até agora. Mas eu quero, porque eu estou mostrando isso, né, olha lá, são imagens do Pentágono, né, e são imagens, é... que são investigadas que supostamente ninguém sabe o que é e são coisas no céu, né. Nós veremos isso cada vez mais, gente. É isso que eu estou dizendo a vocês, olha lá, né. Essa imagem aqui. E aí tem a primeira, fica olhando, vai passar ali, deixa eu ver novamente, olha lá. Passou bem rápido ali, Esse aqui é um avião que tem, né, mas, olha, passa um rápido aqui, olha. Olha lá, esse é o objeto, um que passa rápido, né, e deixa um rastro aqui, olha, que você pode ver. E o outro é a outra imagem que eles monitoram, que é a esfera que fica ali, né. Então nós veremos cada vez mais esses fenômenos no céu, né. Se a gente, eu sempre, não tem como, né, deixar de lado, se a gente olhar para a Bíblia, para as Escrituras, nós veremos, né, vários, Jesus Cristo, né, alertando muitas vezes, quando perguntado, né, mestre, que sinais veremos dessas coisas, que sinais veremos do fim, né, ele explica várias coisas em várias oportunidades, ele fala sobre terremotos, ele fala sobre fomes, guerras e rumores de guerras, e tantas coisas. Ele fala também sobre os sinais nos céus, né, e outras tantas passagens na Bíblia diz, e haverá sinais nos céus e na terra. Nós temos que estar o quê? Atentos, entender muitas coisas que estão acontecendo. Essas tempestades solares podem entrar nesse aspecto de sinais? Na minha opinião, sim, né? E esses objetos? O que é que está acontecendo? Né? Então, estejam atentos, gente, estejam atentos, observando, nós chegamos num momento que eu venho chamando a atenção de todos para o seguinte, sejam menos passionais, emocionais, racionais, sejam, agora, observadores, porque existem forças atuando no nosso mundo para conduzir as massas para um lado, para o outro, e por onde faz isso? Por meio das paixões, né? Então, instigam as emoções das pessoas para conduzi-las para onde desejam. E nós veremos muitas coisas, muitos e grandes enganos vindos do céu também. Então, estejam preparados para isso, para não serem levados ao engano através das emoções. Sejam racionais e observadores a partir de agora, que a coisa vai complicar. Forte abraço, que Deus abençoe a todos, compartilhe este vídeo, deixe a sua opinião também, que é muito importante, tá bom? Até o próximo vídeo.